Pessoal, esta é a segunda parte. Espero que tenham gostado. Deixem o seu like e comentem. O nome estará no canto superior da tela. Agradeço pelo apoio. O novo servo dos gêmeos começa a relaxar ao redor deles, enquanto informa aos gêmeos que quer vê-los. Riolo se desculpa para lavar o rosto, e, enquanto caminha, a Ege casualmente fala sobre a partida deles para o castelo da bailarina. Mesmo que os gêmeos não queiram partir, acham melhor não enfrentar nenhum rosto real a Ege alegremente assegura que os visitará regularmente, começando a planejar o que jogar com eles. Inocentemente, ele pede que os gêmeos descrevam o castelo de Delernina, mas fica chocado com a resposta deles de que é o pior lugar para se estar. Os gêmeos se desculpam, deixando-o confuso. Riolo espera os gêmeos contarem que ele está partindo para o próximo compromisso deles. Ele nota a educação deles, e Arya até toca o rosto dele para remover a maquiagem presa. Ao sair, ele encontra Duquerósia e alguns nobres, que o menosprezam. Duquerósia então lhe entrega uma carta para entregar ao Kondiclone. O Kondiclone é convocado à mansão do Duque, mas se recusa a ir, traumatizado pelo terceiro príncipe. A carta ameaça cortar sua cabeça se ele não comparecer. Eles saem silenciosamente, sem saber que Kalua está observando. Duque Grosseu recebe o Kondiclone, vendo seu filho tocar violino diante dos convidados, os mesmos que Riolo viu antes como disfarce para a reunião. Kalua os observa de longe. Após a performance do filho, o Duque declara que os aperitivos serão servidos em outro cômodo, preocupando Kalua, pois ele não poderá investigar mais, já que a outra sala não tem janelas. O Duque acidentalmente vê Kalua pela janela, mas finge não ter visto ninguém. Agora em uma sala diferente, Duque Grosseu reconhece todos e anuncia que a família imperial deve acabar, pois os filhos ilegítimos provam que sua linhagem é impura. Riolo acha os comentários ridículos, enquanto os nobres pedem os planos do Duque. Ele os insta a confiar apenas nele, prometendo enfrentar todos os perigos e lidar com tudo, ganhando a confiança deles. Riolo se pergunta se todos os nobres são tolos e nota a estranha reação de Yang Grosseu. Enquanto isso, Kalua informa Aiji de todas as informações que obteve. Aiji, agora furioso, decide ver seu irmão Lloyd. O Duque Grosseu é parente da Imperatriz, então o príncipe herdeiro não consegue acreditar que ele está envolvido, embora não tenha certeza. O Conde Clone não visitará o Duque Grosseu à noite sem motivo, e todos os nobres reunidos também estão desconfiados. Essas famílias não têm boas relações com a família imperial há algum tempo, mas a hostilidade cresceu após a chegada dos gêmeos. Como sinal de confiança, o Duque Grosseu pede a todos os nobres que assinem um contrato para se tornarem antimonarquistas, mas o Conde Clone suspeita que será usado como evidência de ações rebeldes. Ele considera as consequências se forem pegos pelo terceiro príncipe, ao mesmo tempo em que teme o Duque. No final, ele assina o contrato. Os gêmeos e Ryolu estão tendo um piquenique juntos quando notam a expressão vazia de Ryolu e se preocupam se ele está desconfortável, perguntando se podem ajudar. Ele faz Ryolu corar e se perguntar por que estão sendo tão gentis com ele. Os gêmeos realmente querem vê-lo sorrir e tratá-lo como um amigo, pois estão na mesma situação, crianças nascidas fora do casamento, com mais memórias dolorosas do que felizes. Na época deles, ser uma criança ilegítima é considerado uma maldição. Ela diz a ele que decidiram sobreviver no Palácio Imperial e fazer coisas que os fazem felizes, encorajando-o a ser feliz também. Meus bebês estão crescendo rápido demais. Enquanto isso, o príncipe prende o Duque Rosa sob acusações de traição conspiratória. O imperador e o príncipe herdeiro visitam a cela do Duque Rosa para confirmar se ele é realmente membro do grupo ameaçando seus filhos, o que ele nega veementemente. No entanto, as evidências sugerem o contrário. O imperador pergunta novamente, permitindo que ele responda em nome da imperatriz. A atmosfera muda, e o Duque jura solenemente que não é um traidor, mas de repente culpa o imperador pela miséria de Elona. Ele zomba do imperador, dizendo que é responsável pela morte da imperatriz, enquanto o imperador permanece em silêncio, deixando Lloyd cuidar do resto. O conde clone causa uma comoção ao invadir o jardim onde os gêmeos e Riolu estão passeando. Ele quer desesperadamente falar com Riolu, que acidentalmente o chama de pai, confundindo os gêmeos. Aryan permite que o conde entre, e ele chama apressadamente Riolu sem cumprimentar os gêmeos, irritando Arjun. Quando fica sozinho com Riolu, ele pergunta sobre o documento assinado e informa que o Duque foi preso por traição, o que significa que, se a família imperial o encontrar, ele também está morto. Riolu tranquiliza, garantindo que não encontrarão o papel assinado e que tudo seguirá conforme planejado, aliviando o conde. Enquanto isso, Jason está sendo tratado novamente por Alex, e seu guardião está pronto para ver seus mestres. Riolu visita a prisão onde o Duque Rosa está detido e convence os guardas de que entregará comida para o Duque. Após uma inspeção não muito rigorosa, os guardas o deixam entrar. Quando está dentro, ele transmite uma mensagem cifrada ao Duque e pede que ele tenha cuidado enquanto come. O Duque sorri, esperando o pergaminho dentro da torta. É o dia dos gêmeos partirem para o castelo de Delornina. Quando todas as preparações estão feitas, todos esperam por eles, exceto pelo segundo príncipe, que exagerou em seus poderes novamente. Os dois príncipes expressam seu afeto, enquanto o imperador permanece em silêncio, algo esperado pelos gêmeos. A Ege estará aguardando-os no caminho para o castelo com Kalua, já que o príncipe herdeiro está acorrentado por seus deveres. Quando estão prestes a sair, encontram o imperador atrás, parecendo triste e se afastando. A comunicação nunca foi ensinada na escola real, de qualquer forma. A Ege instrui Kalua a ficar em cima da carruagem para vigiar os gêmeos, enquanto ele os seguirá de trás. Kalua segue a ordem e voa. Quando Aege vê Riolu caminhando, tenta chamá-lo, mas ele foge, parecendo suspeito. Após seguir Riolu na floresta, Aege descobre a cicatriz, mas é tarde demais para impedir Riolu de envenená-lo. Riolu, você acabou de trair os gêmeos e a mim. Aege desmaia, mas consegue chamar Kalua antes de desmaiar. Kalua responde rapidamente ao chamado de seu mestre e deixa a carruagem dos gêmeos com os guardas. Arian ouve lá fora, enquanto Sheena sente algo estranho acontecendo. Dois homens encapuzados pegam os gêmeos. Sheena os segue, enfurecida, exigindo que os soltem, mas um deles chuta. Ela cai e os gêmeos, impotentes para se defender, insultam os agressores antes de serem estrangulados até a morte. Jason aparece para resgatar os gêmeos, finalmente liberando seus poderes do vento para proteger seus bebês. Enquanto isso, após ouvir batidas em sua janela, o segundo príncipe olha para fora e vê Kalua carregando Aege. Lua está preocupado e pede ajuda, acreditando que Aege foi envenenado. O segundo príncipe declara que tratará pessoalmente de seu irmão porque não quer que ninguém saiba que um membro da família imperial foi ferido. Eles devem sempre parecer fortes aos olhos do povo, na esperança de que Jason proteja os gêmeos. Jason dispersa a névoa e diz a Sheena que eles devem voltar ao palácio para proteger os gêmeos, mas ela se pergunta como, já que todos os cavalos caíram. Jason afirma ter o poder de movê-los, mas, enquanto se prepara para fazê-lo, um homem desconhecido aparece por trás e o esfaqueia nas costas, fazendo os gêmeos e Sheena gritarem de terror. Doug Garcia simplesmente não pode deixá-los ir. Jason cai de joelhos depois que o Duke o esfaqueia, e Aaron fica confusa sobre porque o Duke os está atacando até que descobre que ele é um dos agressores. Os medos de Sheena se concretizam, pois ela sabe que o Duke está planejando algo novamente, especialmente depois que a China testemunhou o Duke tentar forçar-se sobre a falecida Imperatriz Elona. Eles nunca tiveram boas relações, ele amava a Imperatriz, mas ela rejeitou suas investidas com um tapa, e a China testemunhou tudo. Ela foi quem ajudou a falecida Imperatriz e até divertiu o Duke. Quando o Duke levanta a espada tentando matar a China, Arya, que está tremendo de medo, tenta interpor-se em seu caminho. Os homens do Duke capturam os gêmeos e os forçam a cheirar um lenço, fazendo-os desmaiar. Enquanto isso, o príncipe herdeiro não encontrou evidências claras de que o Duke realmente cometeu traição. Quando ele chega ao castelo do segundo príncipe, é recebido por um Alex parecendo moribundo. Ele usou muito poder para curar a Aege, e se não fosse pelo seu sangue real, o veneno poderia tê-lo matado facilmente, tornando a situação mais séria. Kalua compartilha que, antes de Aege desmaiar, ele contou sobre ser enganado por um homem com uma cicatriz no rosto, provavelmente a mesma figura que o príncipe herdeiro viu antes. O príncipe herdeiro ordena a Kalua que descubra a localização dos gêmeos enquanto ele vai atrás do homem que tentou envenenar a Aege e instrui Alex a ficar. Seu pai deixou o palácio, e como nada é certo, eles decidem não incomodá-lo. Arya acorda mais tarde que Arjun, e em vez de se preocupar consigo mesma, sua primeira preocupação vai para seu irmão gênio e, em seguida, para Jason e a China. Quando ouvem que o Duke matou os dois, os gêmeos começam a tremer em choque e se culpam, pensando que não deveriam ter se aproximado de ninguém. O Duke aponta a espada para Arjun, afirmando que suas mortes beneficiarão o Império, mas ainda não é o momento certo. Ele anuncia que planeja exibir os corpos na praça da capital, onde a maioria das pessoas se reúne, e é lá que revelará o segredo do imperador de ter filhos ilegítimos. Isso abalará a fé das pessoas de que a doença ou a morte não podem tocar na família imperial, e ninguém questionará, já que tem cabelos dourados. A autoridade da família imperial será enfraquecida à medida que os rumores se espalham, tudo em prol de sua vingança contra o imperador. Este homem precisa de terapia, ele quer testemunhar a expressão de desespero no rosto do imperador quando souber das mortes dos gêmeos, já que o imperador realmente os ama, ao contrário do que os gêmeos acreditam. Para eles, não há como o imperador valorizá-los, ou assim pensam. Ao procurar pelo homem cicatrizado, o príncipe herdeiro descobre que o duque fugiu usando um pergaminho de teletransporte entregue a ele por Yolu. Ele então fecha a propriedade de Rózia e inicia uma caçada humana em busca dele. Enquanto isso, Jason, que carrega a China, aparece diante do imperador, e ambos ainda estão vivos, mas gravemente feridos. O imperador percebe instantaneamente que seus filhos estão em perigo. Jason explica que, ao recobrar os sentidos, a única pessoa que viu foi a China. O imperador está tão furioso que não entende por que não conseguiu proteger os gêmeos. Ele então descobre que o poder de Jason é fraco porque os gêmeos não sentem nem um pouco de orgulho por serem reais. O imperador o deixa ir, chamando médicos para curá-los, enquanto Jason compartilha que, antes de a China perder a consciência, ela conseguiu revelar o nome do duque. Excelente trabalho até o final, Sheena. Inesperadamente, enquanto o imperador está prestes a sair, ele se desculpa, dizendo a Jason que é culpado por não ter fomentado o orgulho nos gêmeos, e se o tivesse feito, Jason teria sido capaz de salvá-los. Sim, o prêmio de pior comunicação vai para você, imperador, mas ainda há espaço para crescimento, então vá salvar seus gêmeos. De volta aos gêmeos, o duque Rose os deixa por um tempo nas mãos dos agressores, tornando a fuga muito mais difícil. Eles começam a insultá-los, e os gêmeos ficam entediados ao ouvir o mesmo padrão antigo, então começam a insultá-los de volta. O orgulho do pobre rapaz está ferido, e eles começam a ameaçar os gêmeos com magia sedenta de sangue. Eles nem conseguem lidar com insultos de crianças. Enquanto isso, o príncipe herdeiro está interrogando o jovem Rose quando o imperador chega. O imperador descobre que o duque realmente escapou da prisão, confirmando as suspeitas, e começa a ameaçar o jovem Rose, exigindo saber onde seus gêmeos podem ter sido capturados. Mas antes de responder, o garoto esperto propõe um acordo, se seus seguidores conseguirem salvar os gêmeos, o imperador deve poupar sua família. Ele assegura ao imperador que, por causa dele, poderão salvar os gêmeos. Os agressores estão discutindo, mas o outro realmente quer que os gêmeos supliquem. No entanto, os dois já estão dispostos a morrer em vez de cooperar com ele, pois acreditam que ninguém vai chorar por eles. Então, seus pensamentos se voltam para Riolu, que acreditam também estar trabalhando para o duque. No final, eles não têm ninguém em quem confiar, e as duas pessoas nas quais confiavam não estão mais lá. O homem de preto está se tornando irritante, então os gêmeos, cujos corações se endureceram mais uma vez, deixam-nos saber que não têm medo da morte e nunca se renderão a alguém como ele. Ele começa a ficar com raiva e lança uma magia sedenta de sangue nos dois, mas, felizmente, a magia que Alex colocou neles os protege. O brilho sobe até o céu, onde pode ser visto por todos no continente. O duque compra um poderoso pergaminho de magia negra e percebe que a luz vem da direção onde ele aprisionou os gêmeos, então ele corre de volta. O príncipe herdeiro e o imperador descobrem a mesma coisa e percebem que era a magia de proteção de Alex, então os gêmeos ainda estão seguros. Kalua, que está tentando compensar por ter deixado os gêmeos para trás, chega rapidamente antes deles para levá-los para onde a luz está. Vamos lá, é hora de derrotar o duque. Os gêmeos aproveitam a cegueira temporária do agressor e tentam fugir, mas são rapidamente recapturados. O agressor está se tornando cada vez mais violento, mas, felizmente, alguém vem em seu auxílio, e para surpresa deles, é Ryolu. Ryolu rapidamente os desamarra, mas os gêmeos ainda estão duvidando de suas ações até que a expressão de Ryolu parece arrependida e ele até menciona que está feliz por eles estarem seguros. No entanto, agora não é hora de reconciliação, já que os dois homens acordaram do golpe. Ryolu planeja distraí-los enquanto os gêmeos podem escapar primeiro e, para convencê-los de que está do lado deles, diz que está tentando salvar o pai deles ao ajudá-los. Ele se une à jovem Rosa porque ambos sabem que o plano do duque vai falhar e que a única maneira de evitar que suas famílias sejam severamente punidas por sua conexão com o duque é salvá-las. É por isso que a jovem Rosa propõe o acordo. Ryolu defende enquanto os dois homens começam a atacar, ele é forte, mas não poderoso o suficiente para enfrentar dois homens, então ele é derrubado ao chão enquanto o agressor continua assediando Ryolu. O outro vira sua atenção para os gêmeos indefesos e está prestes a tocá-los quando a parede se abre. Os agressores tremem ao ver o furioso imperador. Nunca em seus sonhos mais loucos Aryan e Arjun imaginaram que o imperador viria ao resgate deles. Em sua raiva, o imperador libera uma torrente de poder, pronto para castigá-los por Michéren com seus filhos. Finalmente, o pai vem ao resgate. Os agressores têm dificuldade em acreditar que o imperador em pessoa veio salvar os filhos ilegítimos, como os chamam. O imperador lhes diz, como se falasse com os gêmeos, que eles não sequestraram filhos ilegítimos, mas sim o príncipe e a princesa do império. Além disso, a maneira orgulhosa como ele se refere a eles como seus filhos confunde os gêmeos. Os agressores, desesperados para sobreviver, agarram os gêmeos e os usam como reféns. O outro está liberando uma sede de sangue para ameaçar as crianças, mas Riolu se aproxima por trás e chuta o agressor, dando ao imperador a chance de pegar seus filhos com seus poderes e carregá-los gentilmente. O imperador olha para eles com tanto amor, verifica sua condição antes de cobrir seus olhos com magia. Com uma mão, o imperador libera uma magia poderosa que faz os dois agressores se ajoelharem de medo e agora estão implorando por misericórdia. Quem disse que vocês, tolos, tinham permissão para falar? O imperador não mostra misericórdia, e os agressores só podem gritar em angústia. É o que vocês merecem por machucar nossos bebês. Enquanto isso, Lloyd e Calua estão do lado de fora da mansão testemunhando o grande poder do imperador sendo desencadeado. Até onde o príncipe herdeiro sabe, o imperador se absteve de usar seu poder, pois é tão forte, mas os sequestradores merecem desta vez. Os dois ainda estão confusos sobre por que o duque escolheu a antiga propriedade da imperatriz como seu esconderijo. O poder do imperador queima os agressores até virarem cinzas. Estou esperando gemidos e sangramento, mas transformá-los em cinzas prova o quão poderoso ele é. Então, o imperador direciona sua atenção para Riolu, e Arjun informa de que ele é subordinado do duque, fazendo o imperador liberar mais uma rodada de seu tremendo poder. No entanto, Aryan confirma de repente que Riolu tentou salvar a Lose e não é uma pessoa má. E olha quem finalmente aparece, o duque. Ele parece tão certo de si mesmo que poderia derrotar nosso imperador ali mesmo. O imperador faz o duque ajoelhar-se com facilidade e, pela última vez, mostra misericórdia ao duque, levando em consideração sua relação com sua esposa, e ordena que ele retorne obedientemente à cidade imperial. O duque não para de culpar o imperador pela morte do imperador Celona, e os gêmeos ouvem em silêncio enquanto o imperador tenta esclarecer as coisas. Ilona estava gravemente doente, com apenas três anos de vida, então ele transferiu seu guardião para prolongar a vida dela, mas isso não impediu sua morte. O duque rebate, alegando que Ilona deveria ter sido sua esposa se o imperador não a tivesse roubado, como se tivesse certeza de que ela o escolheria. Sua obsessão o está enlouquecendo. O duque continua atacando o imperador, acusando-o de ter uma amante. O pergaminho tem o efeito de destruir o estado mental de alguém, transformando os cabelos do duque em branco e o deixando-o permanentemente incapacitado. Ryolu cospe sangue, deixando os gêmeos preocupados, e correm para ver se ele está bem. O imperador percebe que é por causa do efeito bumerangue do pergaminho da sede de sangue que ele usou. Vendo as faces preocupadas dos gêmeos, ele ordena que Lloyd leve o duque Rosa e Ryolu de volta ao palácio para receberem medicação. Calu ainda não suporta Ryolu por ter machucado Yiji, enquanto o príncipe herdeiro o adverte a se preparar para a punição por ter machucado o terceiro príncipe, o que Ryolu aceita. No entanto, ele implora ao imperador para poupar a propriedade rosa, e logo o imperador percebe que ele é a carta na manga. O jovem rosa está tão certo de que o imperador concorda com Ryolu, pois ele se sacrificou para proteger os gêmeos, e isso diminuirá sua punição. Ryolu se desculpa com os gêmeos por colocá-los em perigo e por invejar a felicidade deles, percebendo que fez acreditar que filhos ilegítimos estão destinados a serem infelizes. Os gêmeos aceitam suas desculpas e, com um sorriso, desejam felicidade a ele. Finalmente, o caso está encerrado, e os gêmeos ficam sozinhos com o imperador. O imperador percebe que os gêmeos estão sofrendo estando com ele e decide ajudá-los a serem livres. Desta vez, ele os chama diretamente de seus filhos e promete nunca mais abandoná-los. Os gêmeos ainda acreditam que ele não merece perdão, mas suas palavras, como o pôr do sol atrás deles, são tão calorosas que eles não conseguem conter suas lágrimas. Enquanto o imperador se apressa para abraçá-los, é a primeira vez que eles têm um abraço tão acolhedor. O imperador está preparado para ouvir tudo o que eles têm a dizer. Aryan desaba em lágrimas, confessando como odeia o castelo de Delanina e pedindo a ele que não os envie para lá. O imperador percebe como foi insensível por não pensar em seu sofrimento e os abraça mais uma vez. Os gêmeos, que mantiveram suas emoções enterradas por muito tempo, finalmente deixam suas emoções saírem, expressando seu ódio por ele. Os gêmeos sentem o imperador começar a tremer enquanto ele diz a eles o quão profundamente arrependido está e expressa como realmente quer que eles fiquem com ele. Depois de um tempo chorando, os gêmeos adormecem nos braços de seu pai. Finalmente, eles conseguiram se comunicar. Enquanto isso, o príncipe herdeiro leva o duque para sua propriedade e informa o jovem Rose sobre sua punição, prisão domiciliar vitalícia, confisco de ativos, exceto pela mansão, e um exílio de 10 anos. O jovem mestre aceita sem surpresa, pois já previra o destino de seu pai por se rebelar contra a família imperial. Ele expressa gratidão por poder manter sua casa e permanecer vivo, mas fica surpreso com a leveza da punição, acreditando que é tudo por causa de Riolu. Quando os gêmeos acordam, seu pai é a primeira pessoa a cumprimentá-los. Sentem-se desconfortáveis ao redor dele por causa de todo o choro, mas o imperador diz que terão um dia ocupado. Lembrando de Jason e a China, eles primeiro visitam o palácio da segunda princesa. Para a surpresa deles, encontram a China viva e correm para ela chorando, agradecendo por estar viva. Descobrem que Jason também está vivo e, antes de a China retornar à sua cidade natal para se recuperar, ela deixa uma mensagem emocionante para os gêmeos, desejando-lhes felicidade e orgulho na linhagem imperial, agindo como uma mãe que nunca tiveram. Enquanto Aege se encontra na suntuosa mansão de Alex, um ambiente onde as aparências são meticulosamente mantidas, ele se sente compelido a ocultar sua verdadeira natureza na presença dos irmãos gêmeos. Calua, com sua perspicácia, se aproxima dele, instigando-o a não se perder nas sombras do passado. Este conselho ressoa profundamente em Aege, inspirando-o a cultivar uma determinação ardente, com a finalidade de fortalecer-se e salvaguardar os gêmeos, cuja fragilidade o comove. Após esse encontro crucial, o imperador, figura majestosa e enigmática, conduz seus filhos para o próximo compromisso em sua rotina régia. Surpreendentemente, este compromisso revela-se nada mais do que uma pausa para desfrutar de lanches, contrariando as expectativas dos gêmeos quanto à agitação anunciada pelo imperador. Em meio a uma conversa sobre a renovação de seus aposentos, Ary expressa sua apreciação pelo design elaborado, sugerindo que simples brincadeiras ao ar livre poderiam ser mais atraentes. Contudo, sua sugestão é recebida com uma indiferença formal pelo imperador, que, apesar disso, anseia por ser chamado de pai de maneira afetuosa pelos gêmeos, que, por sua vez, recusam-no com uma frieza contundente. Uma ferida emocional profunda está prestes a ser infligida, indicando um trajeto árduo para a reconciliação. Concordando com as opiniões dos gêmeos, o imperador imediatamente emite ordens para que os habilidosos magos do seu secto reformem o quarto, demonstrando sua prontidão em atender aos desejos dos herdeiros. A curiosidade dos gêmeos em relação à magia não escapa à atenção cada vez mais atenta do imperador, que os convida para testemunhar a perícia dos magos. Com olhares maravilhados, os gêmeos mal conseguem fechar a boca diante do espetáculo mágico, e o imperador, com um semblante orgulhoso, revela que sua equipe de construção mágica é capaz de completar a reforma de um quarto em apenas um dia. A jornada dos gêmeos os leva a um recém-erguido castelo em Delornina, surpreendendo-os ao constatar que o local é completamente diferente da imagem traumática que guardavam de sua antiga residência. Perplexos diante da escolha do imperador de revisitá-los a um local que os assombrou, descobrem, com espanto, que ele planeja destruir o castelo diante de seus olhos. Entretanto, antes de realizar tal ato, o imperador promete revelar-lhes a verdade sobre sua mãe, mergulhando todos na expectativa muito acalentada. Numa noite enigmática, Rael, a mãe dos gêmeos, penetra no aposento do imperador, trazendo consigo uma revelação surpreendente. Informa-lhe que está carregando seus filhos, uma revelação chocante, considerando que jamais compartilharam uma noite juntos. A surpresa atinge seu ápice quando Rael revela sua verdadeira natureza como uma bi, relembrando o momento em que lambeu a mão ferida do imperador, selando assim uma conexão que transcende a compreensão convencional. Para comprovar sua notável habilidade de cura, Rael revela uma faceta extraordinária de sua natureza como uma yave. Ela compartilha que é capaz de manter o sangue em seu corpo, indicando que uma yave pode conceber apenas por meio do sangue de outra. A complexidade dessa ligação mágica vai além, pois o imperador se vê impedido de causar-lhe dano, já que uma yave só pode conectar seus corações a outro indivíduo uma única vez. Diante desses intricados laços mágicos, os gêmeos não podem deixar de questionar por que o imperador manteve a verdade oculta por tanto tempo. Os questionamentos dos gêmeos ecoam no ambiente tenso, e o imperador, em um gesto de retórica, os instiga a ponderar se acreditariam na extinção da raça B, algo que remonta a 50 mil anos. Perante a incredulidade dos gêmeos, Arjun se vê atormentado pela incerteza de sua própria existência, questionando por que ainda está vivo se sua vida está intrinsecamente ligada a Rael. A revelação subsequente é tão impactante quanto esclarecedora, Rael, após dar à luz aos gêmeos, perdeu seus poderes de eave, um fato que o imperador acredita ser a razão pela qual ela continuou a abusar das crianças, imputando-lhes culpas infundadas. A revelação desvela uma intricada teia de manipulações e desilusões que moldaram a vida dos gêmeos desde o início. O imperador, reconhecendo suas falhas como pai, se ajoelha diante do castelo, simbolizando seu pedido sincero de perdão. Os gêmeos, em meio a sentimentos ambíguos, pedem que ele derrube o castelo, um gesto simbólico para deixar para trás as sombras do passado. Contudo, o perdão ainda paira no ar, uma ponte incerta entre o passado tumultuado e um futuro que se desenha repleto de desafios. O retorno ao palácio imperial marca uma transição simbólica, uma despedida do passado sombrio e uma reintegração à segurança e amor da família imperial. Entretanto, o momento de respiro é interrompido pela notícia de um encontro com Riolu, despertando inquietude nos gêmeos. Acompanhados pelo imperador e seus irmãos, dirigem-se à câmara, onde são surpreendidos ao encontrar Riolu em uma condição visivelmente diferente, com novo corte de cabelo e renovado propósito de vida. A atmosfera torna-se tensa quando a família imperial adentra a câmara com expressões sérias, gerando apreensão nos gêmeos quanto ao propósito do encontro. O terceiro príncipe, Riolu, ajoelhado, pede desculpas, evocando preocupações sobre uma possível busca por vingança contra ele. No entanto, Aege, com uma simplicidade desconcertante, afirma que Riolu perdeu porque é fraco e que salvá-lo hoje já é suficiente. O castigo de Riolu é banimento temporário, encarregado de investigar cidades como parte de sua busca por redenção. A sagacidade e compaixão do príncipe herdeiro ecoam nas palavras de jovem José, destacando a misericórdia única da família imperial em face dos crimes cometidos. Lloyd acrescenta uma reflexão sobre a juventude dos gêmeos, enquanto o imperador proclama que nenhuma criança deve ser sobrecarregada com os pecados dos pais. A justiça é proclamada, com todos os nobres enfrentando punição, exceto o conde clone, cujo acordo com Riolu isenta das represálias dos antiimperialistas. A surpresa ressurge quando o jovem José, anteriormente hostil, expressa arrependimento e desejo de amizade. Contudo, os gêmeos, perspicazes diante das agendas ocultas, respondem com uma frieza calculada, demandando que ele se ajoelhe e se deseja perdão. Mesmo que José se curve involuntariamente, os gêmeos discernem a artificialidade do gesto, cientes de que as intenções do jovem nobre podem esconder mais do que revelam. Enquanto Arya experimenta uma mistura de surpresa e felicidade diante da possibilidade de amizade, os gêmeos permanecem vigilantes, cientes de que o futuro reserva desafios que exigirão discernimento e coragem. Ele cora intensamente, as faces tingidas por uma mistura de constrangimento e surpresa, enquanto os irmãos e até mesmo o venerável imperador percebem o superprotecionismo que paira no ar. Uma sentença pesada é proclamada, anunciando que ele será perpetuamente exilado para terras estrangeiras, deixando os mais jovens confusos e atordoados diante da abrupta reviravolta do destino. Os gêmeos, a Ege e o príncipe herdeiro, exploram o recém-inaugurado jardim e ficam boquiabertos com a velocidade impressionante com que os magos moldaram aquele oásis. No auge da admiração, Arya, em meio à conversa, sucumbe a um espirro repentino, desencadeando uma resposta inusitada do príncipe herdeiro. O pânico se instala, e uma urgência coletiva se apodera de todos, jurando a necessidade imediata de uma consulta médica. Ao buscar a expertise de um médico, Arya é diagnosticada com uma alergia floral denominada balion. Contudo, em vez de aceitar o veredicto médico, uma onda de indignação varre o grupo, negando a possibilidade de um membro imperial ser afligido por alergias. O imperador, ao entrar precipitadamente na sala, retira sua filha dos braços de Lloyd, descobrindo que ela, de fato, possui uma alergia. Ordena uma nova bateria de exames médicos, enquanto Arya, perplexa, questiona a importância atribuída a uma simples alergia. Submetendo-se a todos os testes, os resultados persistem inalterados. O imperador, interpretando a fragilidade da juventude em sua filha, instrui o príncipe herdeiro a buscar algo, resultando na entrega de uma fruta sagrada para fortalecer a imunidade, partilhada generosamente com os gêmeos. No dia seguinte, durante uma aula comum, Orid, usando telepatia, destaca a estranheza de Arya adoecer, considerando a resistência que sempre demonstraram diante de adversidades. Aeje interrompe abruptamente a aula, revelando ter algo especial para mostrar. Empolgado, ele carrega os gêmeos, saltando pela janela, onde um falcão verde os aguarda. Surge Kalua, o majestoso guardião de Aeje, cumprindo a promessa de um passeio excepcional. Arjun, percebendo a aceleração do próprio coração, desperta a preocupação de Ixi. Kalua, discernindo a razão por trás do frenesi de Arjun, explica que é seu instinto, a habilidade de sentir o guardião associado a eles. A revelação de que também possuem seus próprios guardiões os deixa atonitos. Enquanto tentam entender a ausência do seu guardião, Kalua sugere que a resposta reside na confiança e encoraja-os a explorar em seus desejos interiores. Em seguida, os irmãos se dirigem ao castelo da segunda princesa, deparando-se com uma deslumbrante cúpula celestial criada por Alex. Enquanto desfrutam do esplendor, Aeje, em um momento de sinceridade rara, pede desculpas por não ter estado presente quando mais precisavam, expressa o desejo de uma proximidade mais profunda e promete protegê-los. É um instante marcante, onde a genuinidade do irmão finalmente ressoa. Contudo, a cúpula celestial desaparece abruptamente, anunciando a entrada do segundo príncipe, informando Aeje que seu pai o procura, após ouvir sobre a excursão inusitada durante a aula. Aeje, buscando explicar suas intenções, acaba seguindo o segundo príncipe. O segundo príncipe, perseverante apesar das adversidades, conduz os gêmeos através dos intricados corredores do palácio, despertando-lhes a percepção de sua notável resistência. No entanto, ao observarem mais de perto, os gêmeos notam a deterioração evidente em sua condição física, um sinal claro de exaustão. O segundo príncipe, sobrecarregado por suas responsabilidades, antecipa as necessidades dos gêmeos e promete garantir-lhes uma escolta antes de se retirar, cedendo-lhes o caminho. Infiltrando-se no aposento de Alex, os gêmeos deparam-se com um cenário alarmante. O rosto do príncipe está atingido de vermelho febril. Arya, consciente da ausência de servos para assistir ao irmão adoentado, comunica a Arjun a necessidade de agir. Sentindo-se em dívida para com Alex, os gêmeos empreendem esforços extenuantes, utilizando seus corpos pequenos para criar uma toalha úmida. Aplicam-na cuidadosamente na testa do príncipe, aguardando ansiosos pelo alívio de sua febre. Exauridos, decidem descansar junto à cama, mas Arjun quem, vencido pelo cansaço, sucumbe primeiro ao sono. Enquanto os gêmeos dormem, o guardião de Alex, testemunhando o zelo fraternal, encontra beleza na cena. Alex desperta sob os cuidados amorosos dos gêmeos, com uma toalha refrescante em sua testa e os dois bebês inocentemente adormecidos próximos à sua cama. Nivai, provocadora, diverte-se com a situação, curando o príncipe. O imperador, então, surge para levar os gêmeos, revelando que Alex, agora completamente curado, recebeu a cura por meio dos cuidados afetuosos dos irmãos. Na noite seguinte, Arya e Arjun despertam no quarto do imperador, onde são recepcionados com água de limão. Intrigados pela ausência de enfermidades sobre a saúde do segundo príncipe. O imperador esclarece que Alex não está doente, mas é, na verdade, um exímio curador. Contudo, para curar doenças e venenos desconhecidos, ele deve consumi-los, resultando em seu estado enfraquecido devido a uma epidemia recente. O imperador, percebendo a formalidade em seu tratamento, aproveita a oportunidade para expressar seu desejo de ser chamado de pai. A sugestão tímida ecoa, e surpreendentemente, Arjun, sem hesitação, o chama de pai, desconcertando Arya. Apesar das demonstrações encantadoras de afeto, o imperador enfrenta dilemas internos. Os gêmeos, mestres da fofura, persuadem carinhosamente o pai a permitir-lhes uma escapada do palácio. No dia seguinte, partem em uma jornada, deixando para trás os três irmãos, especialmente a Ege, cujo desejo de acompanhá-los é prontamente negado pelo imperador, ansioso por um tempo de qualidade exclusivo com seus gêmeos. Enquanto isso, Nivai e Jason, em sua forma de lobo vermelho, continuam se recuperando da facada, enquanto os gêmeos apreciam as alegrias da cidade durante sua jornada. Ao alcançarem a casa do Marquês Bazin, são calorosamente recebidos, embora mantenham uma desconfiança cautelosa em relação aos anfitriões. A desconfiança persiste quando os gêmeos percebem a insatisfação da criança do Marquês Bazin com a presença deles, resultando na preparação de quartos separados. No entanto, o imperador, decidido a afirmar o seu lugar como pai, recusa a oferta do Marquês e insiste que seus filhos durmam consigo, proporcionando aos gêmeos uma satisfação inesperada. Durante o jantar, o Marquês sugere que os gêmeos interajam com seus filhos da mesma idade, ideia a qual o imperador concorda, apesar da resistência dos gêmeos. Destinados à sala de jogos, os gêmeos expressam seu desagrado pela situação. No ambiente da sala de jogos, o irmão mais velho do Marquês Bazin revela uma atitude amistosa, mas o irmão mais novo se mostra insolente ao insultá-los novamente com a frase filhos ilegítimos. A Aryan, acostumada a tais provocações, permanece indiferente, enquanto Arjun, mais sensível, reage. Agarrando o irmão mais novo, Arjun o repreende e exige cortesia em relação ao príncipe e à princesa. Mesmo diante da diferença de idade e altura, Arjun não solta o garoto, determinado a ensinar-lhe uma lição. O irmão mais velho intervém, consciente do impacto negativo que o incidente pode causar à reputação da família, e o intrépido Arjun percebe a preocupação. O irmão mais novo, chamado Vedlin, foge, temendo as consequências de suas ações. Arjun, então, tenta transmitir à Arya a importância de ter uma família que os protege e se importa. Ele promete proteger a honra deles, assegurando que ninguém insulte o seu sangue. Quando o imperador retorna, Arjun, perspicaz, questiona se ser um filho ilegítimo é algo terrível, fazendo o marquês e seus filhos caírem de joelhos, apreensivos. O imperador, visivelmente chateado, adverte a todos antes de sair com os gêmeos, deixando uma lição marcante para Vedlin. No dia seguinte, antes da partida, Vedlin busca o perdão dos gêmeos. Arjun, inflexível, se afasta, enquanto Arya aconselha o jovem a não julgar as pessoas apenas por títulos, especialmente a estigmatizante expressão filhos ilegítimos. Ela destaca a importância de conhecer alguém profundamente e incentiva a não proferir palavras dolorosas. Vedlin, impressionado, acha a Arya encantadora, despertando uma reação protetora do pai, que a afasta rapidamente do jovem corado. Nossa jovem protagonista, inadvertidamente, tece laços afetivos com todos ao seu redor. Ao chegarem à vila, à beira de adentrarem, são subitamente atraídos pelo sussurro do vento proveniente da floresta, onde uma calorosa recepção os aguarda. A curiosidade desperta, e o imperador, figura majestosa que os acompanha, revela a existência de um majestoso lago escondido entre as árvores imponentes. Enquanto desfrutam de uma refeição, o imperador informa que, devido a obrigações pendentes, não poderá guiá-los pessoalmente, deixando-os à vontade para explorar à vontade. Arjun propõe uma visita ao lago, e Arya endossa a ideia, assegurando a presença de cavaleiros e criados para garantir a segurança. Surpreendentemente, o pai superprotetor concorda prontamente com a proposta, revelando uma mudança significativa em sua atitude. A razão? Aguardamos ansiosamente para descobrir. À medida que os gêmeos vagam pela floresta, a gratidão por sua nova realidade os envolve. Não mais submetidos à fome, agora tem uma família para chamar de sua, experimentando uma liberdade há muito tempo desejada. Ao alcançarem o lago, deparam-se com uma cena impressionante, um imponente lobo repousa sobre as águas. A hesitação de Arya é palpável, mas Arjun, instigado por uma sensação inexplicável, ouve a voz de Jason, o guardião, explicando a ligação deles. Jason se apresenta em uma versão diminuta e adorável, orgulhosamente saudando seus mestres, revelando-se como o lobo do vento vermelho, incumbido de protegê-los. A relação entre os gêmeos e Jason aprofunda-se quando o guardião expressa o desejo de surpreender seu pai, propondo que Arjun o monte. Arya percebe a alegria nos olhos de seu irmão, como se este momento fosse aguardado ansiosamente. Ao retornarem, o imperador, embora nutra uma ponta de inveja pela proximidade entre Jason e seus filhos, não pode deixar de sentir encantamento e orgulho pelo fato de agora possuírem seu próprio guardião. Naquela noite, Jason expressa sua gratidão pela visita imperial, mas revela uma preocupação em relação à Arya, cujas habilidades imperiais parecem menos desenvolvidas. O imperador atribui isso à linhagem sanguínea mais robusta de Arjun, mas destaca que, independentemente disso, Arya é sua única filha. Planejam um banquete extravagante ao retornarem, visando afirmar a posição dos gêmeos como príncipe e princesa da família imperial, dada a persistência de nobres hostis. Ao retornarem à residência, detectam o inconfundível aroma floral que sucede à manifestação, identificado como AEG. Wimber, percebendo isso, ordena a organização de um banquete em um mês para apresentar os gêmeos ao mundo e, além disso, determina uma celebração em honra de AEG. Impelidos pela curiosidade sobre as mudanças em seu irmão, os gêmeos decidem visitá-lo. Este é o desdobramento cativante da história até agora. Convidamos todos a se inscreverem e ativarem as notificações para receberem atualizações sobre esta e outras narrativas, proporcionando a oportunidade de serem os primeiros a explorar as próximas reviravoltas. Agradecemos imensamente pelo seu apoio e ansiamos por compartilhar mais desta intrigante jornada. Até breve!